Fala, Dropshippers! Então você vê várias vendas entrando na sua loja, mas depois você percebe que a maioria são boletos e pior, que os clientes que geram esses boletos não pagam, mas não mais. Com o aplicativo Boleto Recovery, você recupera esses boletos que não seriam pagos e o melhor de tudo, sem trabalho, sem esforço, sem burocracias, o nosso aplicativo recupera esses boletos enquanto você pode focar nas outras coisas do seu negócio. E o melhor também é que você tem 14 dias de teste gratuitamente, o link vai estar aqui na descrição e com uma venda, o app já se paga. No dia que eu entrar na Rússia, eu acho que eu sou preso. Por quê? Porque muita gente não sabe, mas a Rússia, eles compram de volume no AliExpress, a Rússia. Então existe muito criativo russo que muita gente nem faz ideia e não usa. Olha, você me deu uma dica boa agora. Você me deu uma dica boa agora, hein? Porque a Rússia, quer ou não quer, é meio que... Você olhar lá no AliExpress, você vai ver que eles compram muito. Então existe muito criativo russo, muito bom, tanto de drop quanto de AliExpress, pessoas fazendo review de produtos. Mas vamos lá. O mais importante do dropshipping é o criativo, tá? O que você tem que entender é o seguinte. Pensa só comigo, tá? O Facebook é uma plataforma de engajamento, tá? Todas elas, TikTok, Facebook, YouTube, todas são. O que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas vão ter que engajar com os seus anúncios pra eles performarem bem. Se ninguém engajou com o seu anúncio, o seu criativo, o Facebook não vai milagrosamente mostrar o seu criativo pras pessoas que querem comprar. Entendi. O primeiro ponto de contato com a sua marca é o seu criativo, cara. É o ponto mais importante do dropshipping que eu tô martelando. Já faz anos e anos e ninguém me ouve. Mas hoje, na era que a gente vive hoje, é o mais importante. Criativo é o mais importante do que tá na sua página de vendas. Entendi. Então, assim, por você ter me falado, você já começou, testou o produto, um criativo já meteu 5, 10 públicos, provavelmente. Você já meteu saindo bala. Quanto que estavam as métricas desse produto? Fala pra mim. Cara, eu não lembro de recorde, mas assim, não tava muito bom. No início começou péssimo, depois começou a melhorar. Quando eu mudei o criativo, eu peguei mais... Eu fiz com foto, porque eu não lembro do vídeo. O vídeo não rendeu, nenhuma venda. Todas as imagens que eu fiz, rendeu. Todas as imagens. Legal. Escrita. Agora o vídeo, nenhum rendeu venda. Nenhum mesmo. Legal. Então, isso daí é muito importante também, essa análise aí. Eu sempre testo na nossa esteira. A gente testa vídeo, imagem e carrossel. Porque carrossel também vende muito, dependendo do tipo de produto. Por que carrossel dá muito? Eu nunca fiz carrossel, mas por que ele dá mais certo, o carrossel? Então, existem vários tipos de carrossel. O carrossel que eu tô falando é o mais fácil de fazer. É o próprio ali da ferramenta de anúncio. Você vai fazer o carrossel, colocar várias fotos, vários produtos e fotos diferentes. Por que que ele performa? Cara, não tem uma razão específica. Pode ser porque aquele nicho já é acostumado. Fotos diferentes. Assim, tem N variáveis. Mas você vai sempre testar essas três variáveis. Carrossel, imagem e vídeo. Você falou que imagem única performou. As imagens únicas que performaram. Como é que estavam as métricas dela? Custo por... Vamos pôr custo por clique. Tava, acho que R$3,50. Custo por clique? Sim. R$3,50? Meu Deus do céu. Eu queria tirar só aqui o Instagram, mas ia sair. Não lembro muito. Mas R$3,50 por clique. Então, por visualização na página ou por clique? Por página. Por página. Visualização na página. Por página. É, assim, mesmo se fosse por clique ou por página, tá uma merda isso daí. Assim, tá bem ruim mesmo. Então, assim, eu fico abismado que você conseguiu vender. R$5,50 no meu site teve. Isso gastou quanto? R$30 por dia. Só tem R$50 por dia. Ah, não. Então, peraí. Vamos dividir aqui. Faz a conta. Então... Eu gaste R$70 por dia pra ter R$50 acesso. Pela Shopify. Tá. Então, na verdade, tá R$1,20. Provavelmente tá R$1,20. Isso. Deixa eu fazer aqui. Você gastou R$70 dividido por R$50 acesso cravados? Você falou? Isso. Gravados. R$50,55. Gravadíssimo. Então, tá R$1,40 centavos. R$1,40 centavos. Que não tá ruim, tá? Mas é óbvio que não tá bom. Mas com outro produto, eu consegui até R$120 acessos com outro produto? Quer fazer o teste com ele? Com outro site? Outro produto. Outro produto. É. O preço dele é mais barato. R$1,90. R$1,80. Outro produto. Assim, pra um ticket alto, não tá tão ruim. Em R$40. Tem como arranhar esse produto e fazer ele ser lucrativo. Mas o que você tem que entender é, o criativo é muito importante. Se você já tá pagando caro pra alguém entrar no seu funil, você vai pagar caro pra fazer uma venda. Então, aí vem a sua página de venda. E aí vem a sua página de venda.